Quando será que vai ser proibido de vez derrubar qualquer árvore? Por um outro ângulo, mais um pedacinho aí da obra do Rodanel. Aqui, do lado do Morro de Taipas, do lado da Brasilândia, vou dar uma caminhadinha até lá. Tipo uma trilha, só que em Taipas. E aí chegou na obra já, uma trilhinha aí de uns 30 metros, 50 metros, com a lateral de uma caminhadinha. Muito grande a obra. Só um pedacinho dela. É, o pessoal que mora aqui tava com paraíso e agora Rodanel na orelha. Meu Deus do céu. E a maior devastação aqui é... Quando será que vai ser proibido de vez derrubar qualquer árvore? É. Bom, voltei com aquela sensação de missão cumprida. O lugarzinho super tranquilo agora, devastado. vai virar um inferno com esse Rodanel. Que pena. Aquele mesmo trecho que tava só terra, agora vai matar a gasinha. E esse é o futuro Rodanel. Tchau. 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 Tchau.